Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá 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 Lá pelas nove eu passo lá Naquele lance pra te pegar Ah, tô no mar de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Manda a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na transa Lembrando a hora do canto na mesa Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Até que a mama é boa, gente Mas você toca e meu barbudo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito, é coisa do todo mundo Mamma, 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 Maria, mamma Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma